Após passar por Rondonópolis, no dia seguinte, o circuito Geneplus-Embrapa chegou no município de Jaciara, na propriedade do pecuarista Shiro Nishimura, que há mais de três décadas vem trabalhando em melhoramento genético de seu rebanho. É um defensor do programa Geneplus. A Fazenda Arapongas, em Jaciara, é a segunda propriedade a receber o 5º Circuito Geneplus, na edição 2017. Aqui foi montada uma verdadeira vitrine, mostrando toda a tecnologia desenvolvida no melhoramento genético. Eu poder mostrar o nosso trabalho aqui é uma satisfação enorme. Primeiro, de ter os companheiros junto conosco nesse dia aqui, mas também mostrar todo o trabalho que existe, porque quando a gente fala trabalho de acasalamento, está tendo todos os dados do Geneplus, já com indicadores, nós temos todos os dados de ultrassom e todos os dados guardados da Fazenda. Então, nós usamos três informações super importantes para a gente criar o acasalamento do ano que vem. Por que nós estamos fazendo isso? É porque nós acreditamos que com essas ferramentas, nós vamos dar um avanço nas bezerras que nascem. Então, aí que a gente fala, no vilho é melhor que a vaca. É uma coisa difícil de falar, porque na verdade a gente não acerta todas. Mas, no modo geral, nós estamos indo avante, para frente, quando você olha o indicador do Geneplus. O pecuarista Humberto Tavares começou em 1986 um melhoramento genético em sua propriedade. Há 15 anos entrou para o programa Geneplus e hoje está fazendo avaliação de carcaça. Hoje em dia, o requisito que o pessoal usa para adquirir bons touros é procurar quem faça melhoramento. Acabou aquela... Antigamente, se comprava pela aparência, pelo nome da pessoa, mas não tinha substância isso. E hoje acabou. Hoje a gente tem como mostrar números. Eu estou trabalhando com melhoramento de carcaça também, então, além dos números do melhoramento genético, a gente tem um trabalho bastante intenso com o melhoramento de carcaça. Nós participamos desde 1996 e, no início, nós buscávamos tornar a propriedade mais produtiva, com mais rentabilidade. E nós encontramos o Geneplus uma ferramenta muito eficiente nesse sentido. E temos, ano a ano, notado um desempenho e um melhoramento na produtividade do rebanho realmente significativo. O pesquisador da Embrapa Cado de Corte, Dr. Luiz Otávio, tem uma larga experiência na área genética e melhoramento animal, com ênfase em genética quantitativa. Para ele, o público que participa desse circuito é diferenciado. São fazendas que, além de fazerem a seleção, de estarem multiplicando também o material que elas estão produzindo, elas são formadoras de opinião, porque têm consistência nos seus caminhos percorridos. Então, sabem por que estão fazendo, como estão fazendo e sabem como levar isso para diante. E é uma coisa interessante, é que você vê que o público que vem não é aquele público de feira, né? É um público já diferente, é um público que vem sabendo o que está buscando e sabendo o que está encontrando aqui. E compartilhar isso com os amigos, quer dizer, olha, ó, eu acertei aqui, eu errei ali. Isso é parte do nosso negócio, isso é vida nossa. E compartilhar com os amigos isso é uma alegria. E compartilhar com os amigos. E compartilhar com os amigos. Amém.